Vou apresentar para vocês duas coisas aqui ó, essa faca aqui que é a M2 da bélica, baioneta, usam ela com baioneta assim no fuzil. A caba de polímero é um tipo de um plástico bem rígido. Aqui tem as, a escadeira aqui ó, também ó, não veio junto não, foi com parte separada. Vai faísca que dá para acender, se for um papelzinho bem fininho, muito sequinho, um graveto bem seco, seco consegue fazer fogo, não é assim tão fácil não. E a faca, olha aí, essa parte aqui é mais grossa, dá para encaixar para usar como uma lança, como outra coisa, dá para começar a cortar aqui ó, fica bastante resistente ó. As costas tem uns 4 milímetros, e a vazada dos dois lados aqui, mas na ponta tá suja ó, tem uma ponta forte. consegue cortar, a formadeira verde é mais fácil né, com paciência e corta. E essa árvore aqui, tem os galhos secos aqui ó, tá uma amelada de cachorro ó, e vamos ver uma pelota dela. Ó aqui ó, tá verde, uns 30 dias, que a peixe já vai estar madura ó, é uma frutinha do cerrado, ó. Olha aqui, aqui tá brotando ó, o galho ó. Eu vou acelar para cima, olha aqui ó, a amelada de cachorro, ela fica pretinha quando tá madura, não tem nenhuma madura não, que vai começar a madurar, acho que por esses 15 dias e começa ó. Aqui na mão vocês tem ideia do tamanho. Essa faca aqui, acho que tem, se eu não me engano, acho que é 28 cm, tudo ó. Comprimento. Uma boa empunhadura. Dá para usar no meio do mato, dá para descascar uma laranja, dá para fazer multiuso, não é uma ferramenta muito delicada não. Dá para usar para levar no mato. Tem gente que fala que um facão é uma das ferramentas mais úteis no mato também, eu concordo. E essa aqui, a finalidade dela é de outra coisa, aqui ó, que você pode rachar, você pode bater aqui que não entorta, né. E o facão vai garantir, você botar assim ou para rachar além, você bate com outro pauzinho. Olha aqui, aqui tem mais essa amelada de cachorro também ó. Uma frutinha bem saborosa, bastante apreciada. Olha aqui, uma aqui que vocês vão ver, outra planta que vocês vão vir falar, uma aqui é ela mesmo. Achei que era uma, era um gameleiro, é um óleo gameleiro, mata-pau, né. Conhecido. Olha aqui ó, frutinha de perto. Vamos voltar ali, vamos trabalhar, né. Dar um concerto na cerca. Olha. Passando piada das frutinhas de novo. Deixa eu apresentar alguma árvore aqui também pra vocês. Uma grande aqui que é o Guatambu. Guatambu, olha lá. A altura que fica, esse é dos mais altos. Tem um vídeo aí no canal, outro vídeo, falando do Guatambu. Tchau.